Música Mais uma vez Battlefield 3 inovando, me agradando e agradando muitas outras pessoas Renas Grisada do Youtube, tudo na paz, tudo na boa aí com vocês? Então tá, pois é, essa introdução foi meio diferente, porque eu fiz um vídeo aí com um dos mapas novos do BF, o Death Valley Eu acho que pronunciei certo, quando tem TH e tal, equivale a som de F, Death Valley Tá, mas enfim, não vamos discutir português agora, aliás, inglês, nossa, discutir português é boa Enfim, bom galera, eu tô jogando no mapa Death Valley, como eu falei antes Tô jogando com uma classe um pouco diferente da acostumada que eu jogo Eu jogo bastante de sniper e agora tá um pouco diferente, eu tô jogando com a PDW-R, com Silence e esse Red Dot Vocês podem ver, esse começo aí foi meio épico, consegui acertar o cara do helicóptero Eu sempre quis acertar de sniper, mas as circunstâncias vieram ajudar pra que eu derrubasse Quase derrubei o piloto aí também, mas não deu muito certo Bom, falando um pouco sobre esse mapa Cara, incrível, muito bom, como todos os que lançaram agora com essa DLC do Armored Kill Ficaram incríveis, ficaram muito bons mesmo O Death Valley, eu achei muito interessante, ficou muito bem produzido Só que não vou dizer assim que tem um defeito, mas sim uma coisa que acaba deixando a gameplay um pouco mais complicado Por ele ser um mapa característico de noite, às vezes o teu inimigo acaba se camuflando muito mais entre o cenário Do que nos mapas que obviamente estão de dias Então isso ficou assim, sabe, muito bem produzido Porque coloca num ambiente muito mais real de guerra Então eu achei isso incrivelmente incrível Ficou muito bem feito E outra coisa que eles introduziram agora foi o Gunship Para os jogadores de COD, é como se fosse um AC 130 Eu até estava pensando, sabe, que de repente o pessoal do BF, a DICE e todos os desenvolvedores Eles estão tentando chamar mais gente fiel ao COD para o lado do BF Eu não sei se vocês acham isso também Mas com essas novas atualizações que a gente teve o Gunmaster, por exemplo Que ele é uma versão bem similar com aquela modalidade do COD Que é Gun Game, né Então eu acho que eles estão tentando puxar cada vez Aí eu achei legal, cara, desculpa cortar Mas olha só, eu desabilitei o veículo Tá, beleza Tranquilamente eu vou ficar morceguendo pela fase mais um pouco Dando umas voltinhas, tentando procurar o inimigo Tá, legal, rodando, admirando o cenário, bonitinho Quando o Waze Que me admiro, que eu consigo destruir Aliás, dar uma assistência Foi bem bacana Então como eu ia falando O pessoal tem, a desenvolvedora do BF Eles tem tentado trazer bastante jogadores de COD Para participarem mais do BF Como eu falei antes Foi o Gun Game O Gunmaster, aliás Que é bem parecido com a modalidade do COD Assim, é bacana, cara Porque o BF a gente arremata A um cenário totalmente diferente Olha Olha aí, olha aí, olha aí Consegui pegar um só Mas o outro inimigo acabou Conseguindo a minha Na verdade foi o Tank, é verdade Tinha sido o Tank É, foi um Tank Então, é, eu acho muito legal isso Com o implemento também do Close Quarters Que eu achei muito, muito legal Tenho jogado pouco Mas o que eu joguei, eu gostei muito Ah, vocês vão ver que a minha diversão nessa fase Foi tentar desabilitar ou destruir O suporte aéreo Cara, é muito bacana Quem me ensinou isso foi o Markito Eu vi ele jogando Para derrubar o suporte aéreo E gostei pra caramba Então, tá aí a minha É, é, uma partida antes Aliás, a partida anterior a essa Eu estava jogando nesse mesmo mapa É, e estava fazendo a mesma coisa Eu acho que Quando foi a terceira ou quarta vez Que eu desabilitei o Gunship O dono do server Me deu um kick Eu acho que Das vezes que eu derrubei Ele estava no Gunship em todas Ele acabou me dando Dando um kick Mas não foi nada demais Acabei voltando Se bem, me lembro Voltei para Com a mesma sala Anterior Não lembro Olha, cara O cenário é incrível Eu não tenho muito o que falar Desse Desse cenário Aliás, todos eles Eu deveria ter pego o nome deles Mas eu sei que um é o Armored Kill Aí tem o Death Valley E os outros Eu não lembro o nome Deveria ter pego Deveria ter feito a lista E tudo mais Dos Dos mapas Mas Pode ser que eu deixe na descrição Aí o nome certinho Deles Tudo mais Curtindo um pouco Cara, eu não sei Se vocês deram uma olhadinha Praticamente em todos os mapas Ou pelo menos 80% dos mapas Tem prédios em construções Eu não sei por que isso Realmente É uma coisa que faz Faz pensar Ou não Ou não faz pensar Absolutamente nada Então tá aí correndo mais um pouquinho Olha cara Essa Esse cenário Aliás Essa cena Do Gunship Soltando O O ataque Anti-missil Aí eu achei muito Muito bem bolado Ficou muito legal Mesmo Isso faz Os players Jogarem muito mais Com O ataque aéreo Porque Às vezes tem um cara Por exemplo Eu Eu não sou o cara Mais indicado Para Para helicóptero E Aviões Mas agora Com Com Essas modalidades Novas aí Que Foi inserido O Gunship Eu estou Tentando mais Assim Jogar Com Com Ataque aéreo Com Veículos aéreos Uma aqui Obviamente Pela pontuação E outra Aqui Para pegar Prática Porque Não é nada fácil Ainda mais No hardcore Que no hardcore Tem essa Você não poder Ver o veículo Em terceira Pessoa É só em primeira Então dificulta Bastante Para você Fazer A volta Ou para você Procurar Os inimigos No mapa Então Ficou bem bacana Esse ponto Também Para você Assim Tentar Se estabilizar Um pouco mais E entender Um pouco mais Os veículos aéreos E outra Aqui também Para liberar Armamento Para eles Que é um pouco Mais difícil Opa Perdendo Radar É Muito Muito longe Ele não pega Eu gostei Do finalzinho Dessa partida Foi um finalzinho Bem épico Mas logo Chega O final da partida Na verdade Não foi uma partida Completa Porque vocês sabem Que partidas BF Duram Boleiras De tempo Então eu fui Pegando assim As partes Que eu achei Mais legal Aliás As partes Que eu estou Com Com a bazuca Apontando Para cima Ou seja Foi praticamente 90% Do game Da gameplay Eu fiz isso Mas enfim Nada demais Cara Mas é muito divertido Você destruir Ataques aéreos Com o bazuca É muito legal E outra Que também Dá bastante Suporte Ao time Por exemplo Puta merda Esse cara Alucinado Quase me atropelou Tentei ir atrás dele Mas não Logrei muito êxito E esse que é Uma outra Eu não sei Também não diria Problema Do BF Mas É Assim Uma coisa Bem interessante A distância De um ponto Ao outro Então Ele te obriga Bastante A você usar Os veículos Do cenário É muito bacana Cara Eu acho que O COD Deveria investir Em um ou outro Map Desse jeito Não todos Obviamente Se bem que Também Se acontecesse Isso Deixaria de ser COD Porque a característica Do COD É essa Mapas pequenos Poucos players Quem quer Jogar Não sei o que eu estou Falando bobeiro Aqui Mas Quem quer jogar Cenários grandes Com mais players Que jogue BF Então É quase chegando No finalzinho Da Da gameplay Olha O que eu havia Falado Dos prédios Em construções Prédios Em construção Seu animal Tá aí Tentando dominar O ponto A Cara O problema Do hardcore É esse aí Olha só Eu vi O parceiro Ali Mirou pra mim E eu já me abaixei Porque no hardcore Tem esse problema De matar inimigos Cara Essa parte Da gameplay Eu não entendi muito Não vi Donde é que Esse cara Saiu Não vi Mesmo Acabei Levando Bonitinho Com A M-TAR 21 Eu acho Que agora Eu vou me aventurar Um pouco Num jato Pra quem ainda Não viu A A minha Pilotagem De jato Aí Prestem bem Atenção Porque É coisa épica Então eu vou deixar vocês com 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 Visual Aí Logo eu volto Pois é Eu não quero fazer Nenhum comentário Disso Nenhum comentário Mesmo Eu não sei Quem é que colocou Aquele prédio ali Mas enfim Beleza Agora Agora sim Desculpa Agora tá chegando No final Da gameplay Eu vou Eu vou dominar O ponto A E logo Logo acaba Então eu tinha visto Foi legal Foi um Já vou adiantando Foi um double kill Legal Eu vi o cara Escondido ali Tive a sorte De jogar granada No lugar certo E pegamos Mais um de granada E daí eu domino O ponto E acaba A partida Com Acho que Com o meu time Vitorioso Eu não sei Eu não lembro Cara Não lembro mesmo Puxa vida Vamos ver Vamos ver Vamos ver É Your time Wow Seria legal Essa parte Se fosse narrada Wow Tá Deixa quieto Então e daí agora Na continuação Eu vou Eu vou deixar Um pedacinho De uma outra Gameplay Mas não vou comentar Só vou deixar Que eu acertei Um tirambaço De sniper Que também é Em um dos mapas Novos Aliás Do mapa novo Eu me confundo Cara Esse plural É foda demais Então tá galera Eu acho que seria Basicamente isso Que eu teria pra mostrar Pra vocês aí Se tu gostou Do vídeo Deixa um comentário Falando sobre As DLCs Aí também Se não gostou Deixa no comentário Também Ou se eu falei Alguma bobeira Aí vocês por favor Me corrijam Então tá aí o finalzinho Com o meu tirambaço De sniper Vou deixar vocês aí Agora Depois de um duelo Aí eu Eu não consegui Achar o inimigo Mas enfim Galera Ficamos por aqui Aquele abraço aí E Falou Eu tenho um ...on an enemy jeep in Yale.